Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aí. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que estaremos iniciando a partir de hoje, neste sábado, dia 3 de julho, terminando no próximo sábado, onde teremos aí sim uma live ao vivo no domingo, onde estaremos aí comunicando o horário para vocês. Essa live no domingo será dentro do nosso Instagram. Bem, então durante a semana estaremos aí colocando uma série de vídeos com alguns pontos relacionados ao nosso sistema de formação para treinadores, e em todos os sentidos. Nós estaremos falando sobre esses pontos aí durante a semana para você entender um pouco, você que está interessado, você que já nos procurou, você entender um pouco que nós estaremos administrando dentro da nossa plataforma aí de formação para treinadores ou para treinadores, enfim, que já atuam na área. E vamos falar aí, como eu acabei de dizer, durante o decorrer da semana aí. Bem, hoje eu quero abrir essa série de vídeos com o tema cursos onlines. Confesso que realmente eu particularmente não era adepto a esse sistema de aprendizado, essa forma de passar o aprendizado. Mas, né, pude observar que hoje realmente, na minha concepção, é a melhor forma de poder aí ensinar e transmitir informação a alguém relacionado ao trabalho de adestramento de cantes. Sabemos que hoje o mercado, ele é um mercado muito propenso devido à pandemia e a outras citações que envolvem aí fazer um curso realmente presencial em uma escola qualificada, com um professor qualificado e assim por diante. Então, realmente me identifiquei com a questão de um trabalho online e fui buscar informações, orientações, para que eu pudesse aí passar para você que nunca colocou uma guia num cão, ou você que é totalmente iniciante, para você que já atua com cães, enfim, para todos os tipos de pessoas interessadas, com níveis diversificados aí dentro do seu conhecimento. Então, dois pontos, fatores, vamos falar alguns pontos em fatores, né, relacionados a cursos online, para você que está procurando um curso, né, que está assistindo esse vídeo aí, que você deve ter em mente primeiramente. Sabemos que hoje existem dezenas de cursos online diretamente ligados ao trabalho aí de ensinar as pessoas ou a serem treinadores, ou a treinarem os seus próprios cães, para os proprietários. Eu particularmente não gosto de chamar de tutores, tutores, isso é um conceito aí que eu nunca ouvi escutar há 22 anos com cães e que agora tudo se tornou modernidade. Então, eu não sigo essa tendência. Eu sigo a minha consciência no trabalho com cães. Bem, mas não é isso que o ponto eu quero falar. Bem, então nós sabemos que tem várias dezenas de cursos aí relacionados a esse segmento. Então, eu vou falar alguns pontos em questão, né, para que você possa se identificar. Eu quero deixar bem claro aqui que existem no mercado de treinamentos americães excelentes profissionais. Então, nós jamais estaremos dizendo que esse é ruim ou que aquele é bom e assim por diante. Nós vamos dar alguns pontos em questões aí e depois, obviamente, né, você pode entrar na nossa plataforma, que você já pode ver até na tua própria tela aí, né, o nosso link é isso, www.escoladoadestrador.com.br e você entrar lá e ver a nossa plataforma. Nós vamos estar falando sobre ela. Bem, então vamos falar sobre alguns pontos que podem, para identificar realmente aquilo que você busca, né, dentro de um curso online, principalmente você que está em dúvida. Bom, primeiro ponto. Primeiro ponto em questão é o conteúdo, né, o conteúdo que vai ser transmitido dentro da plataforma, o conteúdo, de que forma que esse conteúdo vai ser administrado dentro da plataforma. Como ele vai ser administrado, né, dentro da plataforma por quê? Para que você possa compreender, você que é iniciante, enfim, para que você possa compreender de fato o que está sendo transmitido ali. Então, o conteúdo, né, muitas vezes o conteúdo ele não é o curso em si, ele não está sendo passado para você de uma forma, talvez, subdividida de forma correta para que você possa entender todo o conceito, né, do que você busca dentro do conteúdo. Então, dentro do conteúdo, eu estou dizendo conteúdo, agora estou especificando o conteúdo. Agora eu vou especificar o conteúdo. Segundo ponto. O que você busca como objetivo? O que você busca como objetivo? Nós sabemos que, de fato, as pessoas buscam um objetivo quando buscam um curso, é o quê? É o quê? Quando você busca um curso, que é para você ser um treinador, você, obviamente, quer se transformar em um treinador. Mas treinador do quê? Só de cães de esporte? Só de cães de alta performance? Ou um treinador de cães num contexto geral? Resolver problemas de cães de clientes? Cães com problemas de agressividade? Saber formar o seu cartão de visita, como eu sempre digo, né, treinador sem cachorro não é treinador? E vou bater sempre no peito e dizer, treinador que não tem o seu cão, não é treinador. O cão do cliente é o cão do cliente. Você leva o seu carro numa oficina mecânica e você bota o macaco para o mecânico levantar o seu carro? Se isso acontecer com você, você nunca mais volta lá. Então, o treinador tem que ter o seu cão. E, de preferência, tem que ser o top dos cães. Do trabalho, melhor dizendo, em cima dos cães. Do cão dele, né? Do cão dele. Bem, então, dois pontos em questão que você está buscando. Como objetivo dentro de um conteúdo. Um conteúdo bem dividido para que você entenda. Segundo, que esse conteúdo atinja... Ah, mas eu não quero um cachorro de alta performance. É um conceito daí de objetivo pessoal. É como eu acabei de dizer. Ah, eu moro em apartamento, eu moro fechado, e eu não consigo ter o meu cachorro. Você não precisa ter um marino ar, você não precisa ter um holandês. Para você poder... É, a gente fala, você precisa ter um cão. Lembre-se que, quando você quer se tornar um treinador, você vai se tornar um treinador de cão. E não de raça. Primeiro ponto importante. Né? É o que você tem que ter em mente aí. Bem, então, são dois pontos, dois pontos em questão aí, bem válido. Que é conteúdo bem dividido para que você possa entender. E as especificações dentro desse conteúdo para que você possa traçar o seu objetivo aí que você quer. Se tornar um treinador profissional. Então, bem. Para nós concluímos essa primeira parte, lembre-se que você não vai se tornar um treinador profissional dentro de um curso. Você vai se tornar um profissional atuando. Né? No dia a dia. Você tem que ter um curso que te dê o gabarito para que você possa compreender e entender, de fato, o que você irá fazer. Como vai fazer e de que forma vai fazer. Então, isso é o fator importante. Bem, agora nós vamos entrar em um outro quesito relacionado a cursos online. Vamos falar do instrutor aí. É... Que vai estar ministrando aí. Passando para você aí esses dois pontos que eu falei aí anteriormente. É... O conteúdo, a forma com que ele é apresentada. É... E... É... A essência, ou seja, as informações dentro desse conteúdo. Agora, o outro fator importante é o instrutor. É... É... Vamos lembrar que existem muitos e excelentes profissionais no trabalho com cães no Brasil. Existem dezenas aí de profissionais. É... Como eu sempre disse e digo para os meus alunos, é... Hoje nós temos o que... Não tínhamos, né? Há mais de 15, 20 anos atrás. Exatamente mais de 20 anos atrás. Que é acesso à informação. Hoje nós temos a tecnologia da informação. Tudo que você... Se você digitar um A no Google, vai apresentar várias informações relacionadas a uma letra A. Então, tudo que você vai conseguir encontrar lá. Né? O que as pessoas se enganam, é... Quando você digita uma informação, ao seu interesse, é... É... É como você colocar essa informação no seu trabalho. E se você busca ela para... Para conhecimento. É uma coisa. Ter conhecimento é uma. E praticar esse conhecimento é outra. Então, se você busca para o seu trabalho, para a sua prática, Aí, realmente, você precisa de ter alguém que lhe dê um respaldo. E esse alguém é o... É a pessoa que você está procurando. Que você está aí procurando. Então, é... Então, como eu acabei de falar, existem muitos ótimos excelentes profissionais na área. Treinadores... É... É... Treinadores que estão se modernizando nas suas... É... Nas suas filosofias de trabalho. Nas suas aplicações de trabalho. Que iniciaram há mais de 20 ou 30 anos atrás. E que não... Que... Que... Estão sempre andando conforme a tendência do mercado. Mas uma coisa bem importante. É avaliar... É... 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 A identidade profissional desse treinador. Porque quando eu falo em identidade profissional, o primeiro ponto em questão aí, relacionado a esse treinador que você procura. Que você se identificou com ele, né? Com o trabalho dele. Principalmente por isso que você, às vezes, você... É... 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 Um... A palavra certa que eu posso dizer é... É... Uma afinidade, né? Com o trabalho dele. E você vai conhecer esse treinador aí. Depois que você contrata aí o curso online que ele tem a lhe oferecer. O que você busca. É... Porém, seguindo aquelas informações que eu falei anteriormente. Então, dentro desse treinador, né? Hoje, se a gente for citar nomes no Brasil aí, eu vou ficar fazendo... Vai ter uma lista em nomes aí. Mas aí, o que você está buscando é um curso online para você ser treinador. E você tem que pensar, será que eu quero ser igual a esse treinador? Igual a aquele treinador? Não. Você terá a sua identidade profissional. Né? De que forma? Aplicando um padrão de qualidade no seu trabalho. Além de qualidade, um padrão de trabalho. A gente vai falar isso no decorrer da semana. Então, esse é o ponto principal. Se você quer ser igual a aquele treinador, você está no caminho errado. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Nem os passarinhos são iguais. Nem os cães são iguais. Nem um ser vivo é igual... Um é igual ao outro. Nem gêmeos são iguais. Eles têm... Você consegue identificar. Quando nós queremos o nosso trabalho... Falando de um curso que você está procurando... Eu quero o meu trabalho muito parecido com o trabalho daquele. Mas existem outros fatores que logo já falarei na sequência que são importantes. Para que o seu trabalho chegue ou no patamar desse treinador que você se identificou... Ou acaba se tornando até superior e você ainda seja muito melhor do que ele. Mas igual você jamais vai ser. Bem... Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto em questão relacionado ao instrutor é o quê? Muitas vezes esse instrutor... Ele tem uma qualificação profissional para ser um treinador e formador de um cão. E um profissional de cães... Ele sabe como administrar isso. Mas ele não sabe lidar com pessoas. Ele não sabe transmitir informações para as pessoas. Ele... Ah, mas tem um treinador que treina cães, mas não sabe falar com o seu cliente. Realmente isso acontece. Tem muitos treinadores que não têm paciência, de fato, em passar informações para os seus clientes. Não consegue... Não tem essa paciência. Então... Não tem essa paciência. Não é a palavra paciência. Não tem esse perfil. Né? Esse talento. Esse dom. E entre outras coisas que a gente poderia dizer, em passar informação para esse ou para aquele cliente. Né? Então, mas ele sabe fazer um belo trabalho com um cão. Então, esse é um fator importante. Então, antes de você contratar o curso, né? Que você queira. Você vai pagar. Você que está pagando. Antes de tudo, você está pagando. Aí depois você acaba se tornando amigo. Né? Quem vai se identificar, talvez, com esse treinador. Em vários aspectos. E que vai estar passando o curso para você. E acaba se tornando amigo. E aí você acaba se identificando melhor. E você consegue entrar numa afinidade aí de transição de conhecimento. Né? Então, aí esse treinador talvez consiga passar. É? O que ele não consegue passar numa videoaula. Ele consegue talvez passar para você ali. Então, o fator importante é você conversar bastante com esse treinador aí. Via WhatsApp. Mas via WhatsApp mesmo, né? Fazer uma chamada de vídeo. Né? Vê como ele se expressa. Como ele conversa. Como ele te explica as informações que você busca. Antes de você adquirir o curso. Isso são fatores importantes para você conhecer o professor. O professor. Para você conhecer o professor. É? Isso é importantíssimo. Porque você... Isso é importantíssimo, gente. Porque você vai conhecer o seu professor. Você vai ter um tempo com ele. Como que você... Você vai contratar só um curso. Porque você viu o cachorro dele atuando. Você viu... Nossa, que top! Pai, eu quero meu cachorro assim. Eu quero meu cachorro de alto rendimento. Alto performance. Eu quero meu cachorro... Pai, o dedo para mim! Será que ele sabe te ensinar para você? Para você. Para você que nunca colocou uma guia num cão. Será que ele vai saber explicar isso em videoaula? Vai saber por menor ele me passar isso em videoaula? Por mais que ele te dê um suporte. Então você vai conhecer o professor. Chame ele. Não adquira o curso de imediato. Chame ele. Tal. Se identifique. Tenha um bate-papo com ele. Mantenha ali um vínculo de interesse. Aí você vê. Né? Se ele fica te pressionando para ficar no curso. É porque ele só quer defender o curso. Se você fala com ele. Não dá nenhuma resposta. Ele fica te pressionando ali. E aí? Gostou? Vamos fechar o curso? Aquela conversa toda? Aí você fala. Opa, esse professor só quer vender curso. Ele não quer mais um para levar o nome dele. E então comece a pensar. Nesse fator aí. Né? Bem. Agora. E aí você vai conhecer o professor. Né? E você vai ter ele todo. Você vai ter que ter. Você vai ouvir a voz dele. Por áudio. Se ele só escreve. É que ele não tem paciência de falar. Ou. Pode ser outros fatores ali de momento. Mas se você conversa uma, duas, três vezes. E você vê que ele fala muito pouco. Aí ele não tem muita paciência de falar. Ou ele é tímido. Né? Ou entre outras coisas. Ele pode ser um ótimo profissional. Mas nós sabemos que um treinador de cães tem que ser motivador. Motivador. Bem. Outro ponto em questão. Este é. 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 O que você quer ter qualidade. Conhecimento. Resultado. Como que você vai contratar um curso. Como você. Qual seja ele online ou presencial. Como você vai contratar um curso. De treinadores. Que só treinaram um. Ou máximo dois cães na vida deles. Qual o resultado que você quer. Pense comigo. Vamos voltar ao fator mecânico lá. Né? Você tem um carro importado. Né? Que é difícil de achar o mecânico. Vamos falar do importado. Aí você vai lá naquela oficina. E o cara põe uma peça errada no seu carro. Ou o cara fala assim. Olha. Vai me custar tanto. Vai demorar tanto. Porque A. Porque I. Porque C. E tal. Aí você já começa. Ah. Será que eu vou deixar aqui? Aí você vai numa autorizada. Lá eles. Carpa a faca. E o cara fala assim. Aí você escuta aquele cara lá. Na autorizada. Que lá eles. É autorizada. É muito mais caro. Sabemos disso. Mas eles são especializados no seu carro. Aí você começa a ver o custo-benefício. Sabe que eu levo lá. Ou levo lá naquele mecânico. Mas um mecânico tem 30, 40 anos de profissão. Mas ele só pegou um carro. E olha aí. Olha lá ainda. Você já viu pela conversa. Será que você vai deixar teu carro lá? Depois vai começar a ter estresse. Que o cara não vai fazer o serviço bem feito. Vai começar a dar problema. Entre outras coisas. Uma comparação simples. Só para você entender. Né? Por que eu digo isso? Treinador de um cão só. Ou de dois cães no máximo. Aí você vê. Quais foram os cães que ele treinou? Cães difíceis ou cães fáceis? Porque trabalhar com cachorro fácil é fácil. Cachorro de linha de trabalho. Geneticamente selecionado. Essas coisas todas. Isso é fácil. É fácil. Ah, o cara foi campeão brasileiro. Nossa. O cara foi campeão mundial. Nossa. Ele está tupido de troféu. Parabéns. Nada contra. Nada contra isso. Qual foi os cães que ele pegou? Qual foi o critério dele ter esse cão para chegar nesse patamar de resultado? Ele escolheu qualquer cãozinho aleatoriamente? Ele fez um investimento. Ele não pegou qualquer... Qualquer... Vamos falar aí, pangaré para chegar lá e ganhar uma prova de trabalho. E tem um grande detalhe. A situação... O ambiente... Tem fatores por trás disso que podem colaborar para que esse cão chegue talvez na prova e se sobressaia. Aí você vê o cão que lá no dia a dia é outro cão diferente do dia da prova. Teve algo errado. Né? E tem gente... Então você vê treinadores de que ficam a vida inteira com um cão só. E aí? Você realmente vai contar o curso de... Ah, mas o outro aluno dele está tendo resultado, o outro aluno tendo resultado, o outro ele está tendo resultado. Mas e ele? Estacionou no tempo? Não produz mais? O que ele fala só serve para os outros? Talvez o aluno dele tenha mais talento do que ele? E aí? Será que ele ficou estacionado no tempo? Será que ele ainda está com aquela questão de informações que ele obteve lá de anos atrás ainda? Né? Então vamos analisar esses pontos aí. Aí você vai contratar um curso de alguém que formou só na vida dele um cachorro só. Ou nem tem cachorro mais. Ou nem tem mais cachorro. Ele vive do cachorro que já morreu ou do cachorro que já está velho, mas não se recicla. Cada vez você vê, talvez, ele colocando um adjetivo novo no trabalho dele. Ele não tem padrão de trabalho, de trabalho e não tem padrão de qualidade. Ele dança conforme a música, né? Conforme a maré leva, para lá, para cá. Se para cá deu um dinheirinho eu venho para cá. Opa, não deu mais eu volto para lá. Ele não mantém isso. Isso é uma pessoa instável. É uma pessoa, 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 não profissional. Pessoa instável. Ah, mas nós temos que trabalhar conforme o mercado de trabalho. Trabalhar conforme o mercado de trabalho é uma coisa. Ser profissional é outro. É diferente. Então, esses são pontos importantes que você tem que levar em consideração antes de contratar um treinador, antes de você querer ter um respaldo, ter um curso, um conhecimento, digamos dessa forma. E, um fator importante, já dando uma pequena complementação sobre o que eu falei, esse treinador, se ele só treinou dois cães, de fato, ele não realmente nunca treinou cachorro de pé, cachorro de cachorros problemas. Vamos falar cachorros problemas, né? Fica mais fácil a palavra. Ele nunca treinou mais cachorros problemas. Ele nunca treinou na vida de cachorros problemas. E aí, como que ele vai te ajudar? Né? Como que ele vai te ajudar com cachorro de cliente ou outras coisas? Se ele não treina cachorros problemas, o negócio dele é só alta performance, por exemplo, talvez. Ah, é só cliente de esporte, talvez. O objetivo dele só tem esse objetivo. Aí, quando ele entra no critério cachorros problemas, cachorros de... Aí, ele não sabe aplicar talvez isso. Aí, como que você vai contratar? Então, você acaba, você tem que pegar todos esses pontos em questão e pôr em... pôr na... vamos dizer assim, pôr na mesa, né? Será que vale a pena ou será que não vale? Ah, aí você contrata o curso porque o cara era isso, o treinador era isso ou era mais aquilo. Aí, quando você vai falar, mas não era isso o meu objetivo. O meu objetivo é ser um treinador profissional. Você, tanto em qualquer área. É ser um treinador profissional. Peraí, então, e aí? Ah, mas esse cara não é conhecido, aquele não é conhecido. Mas não importa. Se você se identificou, põe tudo em prática, tudo o que eu te falei agora. Aí, você vai ter o quê? Aí, você vai ter todas as informações, todas as informações, você vai ter todas as informações, aí você vai analisar. Último fator importante do curso online é relacionado a um treinador. É o quê? É os resultados dos alunos. Nós falamos agora, falamos informações anteriores, agora os resultados dos alunos. Como eu disse, se o treinador pensa em vender só para ganhar dinheiro, lógico, todo mundo quer ganhar um dinheiro, óbvio. Pensa só em vender por vender, aí realmente ele não quer ganhar alunos, ele quer ganhar compradores. Né? Por que eu digo isso? Porque os alunos, eles são a referência do que eles estão aprendendo. Né? Eles são a referência daquilo que eles estão aprendendo. Então aí você vai unir tudo isso. Só depoimento de boca é importante, mas será que não foi combinado? Né? Será que foi de espontânea vontade? É, tem um monte de coisas aí que são, que servem, que são usadas só de marketing pessoal. Marketing pessoal, marketing pessoal. Resultados práticos, alunos atuando. Com diversos cães, 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 cães. Com diversos cães, diversas raças. Porque, afinal de contas, você está contratando, você está interessado em comprar um curso para se tornar um treinador profissional. Do que? De Hot Viders? Fila brasileiros? Mas, chinapolitanos? Não. Você quer se tornar um treinador profissional. Bem, cães. Bem, então, esses são os pontos importantes que a gente pode analisar aí num curso online. Num curso online. são todos esses critérios que você, que tem dúvidas ainda, vai anotar e vai pôr em questão. Bem, o que eu vou falar para vocês agora? Nós vamos falar sobre dois, dos últimos dois pontos aí, né, desse primeiro vídeo, que eu espero que você curta aí, se você tem interesse, vai acompanhando durante a semana, vai enviando para os amigos, se você tem interesse aí, você pode nos procurar em nosso WhatsApp, depois nós vamos explicar aí para vocês aí, um pouco mais. Mas, agora nós vamos falar sobre mais dois temas, que são metodologia, né, a... a... metodologia de aprendizado, e dentro da metodologia de aprendizado, nós vamos explicar um pouquinho sobre o nosso sistema de aplicação de aprendizado. É a primeira, primeira parte, depois nós vamos dar conclusão aí nos próximos vídeos, que serão bem mais curtos do que esses aí. Vamos falar tópicos mais curtos. Para quê? Para que você entenda um pouco do que você vai absorver comprando e adquirindo um curso nosso, se tornando um treinador nosso. Né? Então nós vamos falar agora sobre metodologia, né, metodologia, e dentro desse tópico, é... outro ponto, é a nossa forma de aplicação do sistema com base na metodologia. Metodologia, né, então nós vamos falar aí um pouquinho sobre a questão de metodologia. Para você, para você que entende, para você que é iniciante, enfim, nós vamos... nosso objetivo aqui é... é que as pessoas compreendam um pouco de coisas que elas... de informações que elas... que elas... absorvem aí através da tecnologia da informação, né, nossa famosa internet, e tem dificuldade de compreensão, né, de compreender isso para quê? Para que possa passar na prática. Então a metodologia, se você fizer uma pesquisa aí, né, dentro da nossa tecnologia da informação, nossa famosa internet, nosso famoso Google Dog Trainer, né, nosso YouTuber Dog Trainer, agora é... febre, as lives nas internets, nada contra, gente, nada contra, nada contra. O que nós queremos, a minha... a ideia da nossa... da nossa filosofia, é que você... é... tenha... um excelente professor, e tenha... principalmente... um bom resultado, né? Mas para isso, você tem que... tirar o escorpião do bolso, bolso, pagar, informação de graça, aí fica complicado, né, cada um tem um pensamento. Eu particularmente penso que se você tem 30 anos de carreira, você tem 30 anos de investimento, então você dar de graça informação, é automaticamente você vestir um gorro preto no seu rosto e sair na rua sem ter noção para onde você está indo, achar que alguém vai te guiar, não te mande louco, né? Isso se chama autovalorização. Me pague bem que eu te ensino bem, né? Então tire o teu escorpião do bolso, né? O seu bolso. Então, pessoal, amigo aí, é... metodologia, se você fizer uma pesquisa da internet, metodologia vem da palavra latim método, né? Que é... é uma forma aí de realizar algo, né? Que envolve aí diferentes formas de aplicação para se ter um resultado, né? Para se ter um resultado. A metodologia, né? Metodologia, agora não fala de metodologia de aprendizado aí. Bem, é... dentro dos... Enquanto eu vou passar, eu vou até mostrar aí logo, logo, eu vou dizer pra vocês o momento que vai passar aqui no cantinho, bem curtinho, só pra vocês terem uma ideia, depois vocês podem ir lá e pesquisar, né? Hoje, com a tecnologia da informação aí, nessa famosa internet, muitas pessoas, muito, todo mundo relacionado ao trabalho com cães, conseguem, né? É... Ter muito acesso a informações. E... É... Porém, essas informações que muitas vezes parecem ser novas, né? Mas não. Já existem, existem, existem. Sabe desde quando, gente? Sabe desde quando? Desde que apareceu Skinner, desde que apareceu... É... Eu vou citar só dois exemplos, ó. Desde que apareceu Skinner e Ivan Pavlov. Então pense, ó. Isso aí é mais velho que andar pra trás. Andar pra frente, sei lá. Enfim. Se a gente colocar a lógica das coisas, né? A gente vai entrar agora já em pormenores aqui um pouquinho com a conclusão desse primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós estaremos fazendo aí. Vamos lembrar aí durante o processo da semana que nós vamos estar passando agora. Alguns vídeos serão bem curtos, né? Esse é o vídeo de abertura aí da nossa semana do aprendizado pra vocês entenderem o que vocês... Não que nós vamos ensinar você a ser treinador, né? Eu não vou dar de nada de graça. Você chega numa loja e fala pro cara assim, ó, esse carro aí tem como se me dá 5 mil de desconto? Ele fala, não, e o meu lucro fica onde? Não sei o que, eu pago aluguel, eu pago funcionário, pago imposto, pago isso, eu vou te dar 5 mil de desconto? Ninguém faz isso, gente. É a autovalorização profissional. Bem, agora se você comprar com particular, é outra história, né? O particular aí se ele tiver uma dificuldade ou ele quer torrar ele por uma... algo pessoal ou particular, aí é outra conversa. Mas enfim, vamos lá. Metodologia. Bem, e como eu falei, então, tem situações que acontecem... Coler eletrônico existe há... décadas, 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 décadas. A desmistificação da coler eletrônico começou de alguns anos pra cá, porque então era uma ferramenta de tortura. Ah, ele fritou um cachorro! Umas coleiras arcaicas, como se chama palavra, sinistras. Ah, amado, o colarinho devia ter uns 5kg no receptor ali. Hoje não, as coleiras são suaves, são leves, mas continuam sendo coleiras eletrônicas. Antigamente, muitas eram de choque mesmo. Hoje é eletroestáticas. Elas tiveram um estudo, uma renovação em cima da ferramenta. Estou citando isso, mas tem inúmeras ferramentas que... Não, isso aqui é diferente. Não, aquilo é diferente. Mas, agora nós vamos falar dentro da metodologia que muitos treinadores de ponta hoje usam com a ciência dentro da metodologia, gente. Para pra pensar. Skinner e volta Love. Ou vamos ao inverso. E volta Love Skinner. Eles só denominam métodos X, método Y, método não sei o que. Né? Método. Ah, método Y, Plutão de treinamento, né? Vocês levam o seu cachorro às alturas, lá nos confins do universo. Mas com qual é a base científica? Qual é a base científica? Aí o que acontece quando você não entende? Nós vamos falar isso durante a semana mais. você não entende porque você foi lá no YouTube Dog Trainer, no Google Dog Trainer e entre as outras redes sociais. Vamos lá. Aí você foi lá e pesquisou. Oh, mas eu já vi esse vídeo. Oh, mas eu já vi isso aqui. Aí você pega o teu caderninho e começa a fazer as notações. Parabéns. É por aí que começa. Não estamos errados, não. Não estamos errados, não. E na prática? Hã? E na prática? Como que funciona? Sabe o que vai dar resultado? Aí! Pergunta é simples. O meu cachorro, o cachorro do fulano faz determinado comportamento, o cachorro do ciclano faz determinado comportamento. Agora estamos falando de cachorros particulares, né? O cachorro do Beltrano faz determinado comportamento, o cachorro B, A, C, D, B, D, I, 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 I. E aí? Esse comportamento é o quê? Ele é operante, né? Aliás, ele é clássico. É um comportamento clássico, o famoso comportamento de respondente. Hoje conhecido como o comportamento respondente também, né? Ou ele é um comportamento operante? Você sabe identificar? Você sabe identificar? Entender esse comportamento? Mesmo ele sendo dentro de um cão extremamente agressivo você consegue identificar? aí você corre lá para o Youtube Dog Trainer o Google Dog Trainer, lá está cheio de tutoriais como ensinar o cachorro a não cavocar no jardim coloque o seu coco no buraco e coloque a terra por cima pois ele não vai mexer onde ele evacua parabéns, e aí? ele cavoca por quê? o que causou esse comportamento nele? esse comportamento estereotipado o que levou ele a esboçar esse comportamento? a ter esse comportamento? manter esse comportamento? a criar esse comportamento? é clássico? é um comportamento respondente? é um comportamento operante? e aí? aí você vai lá pegar uma receita é igual uma pessoa que não é confeiteiro e quer fazer um bolo ele pega a receita segue perfeitamente como está a receita está entendendo o que eu quero dizer? você está entendendo o que eu quero dizer? por que eu disse isso? isso, gente vou mostrar para vocês o porquê vocês sabem o que é isso aqui? né? olha aqui um dragão é um chamado origami por que eu estou mostrando isso? olha só não é um dragão atropelado sabe por que? eu vi num comentário do vídeo no qual eu fiz um tutorial de como fazer um origami observe e aprende e se torne um profissional em origamis será que eu sou profissional nisso aqui? para meu guarda para cuspir como nós dizemos aqui no nosso linguajar isso aqui foi o meu filho que pediu para mim ele olhou o vídeo e falou pai faz para mim faz para mim e ficou eu levei mais o vídeo tinha nove minutos eu levei mais de umas duas horas para fazer isso aqui não minto, gente eu comecei a fazer fiz uma parte e aí fui terminar no outro dia sabe por que eu estou falando isso? quando eu comecei se eu for desmontar ele aqui não vou fazer isso porque depois eu vou perder tempo mas se eu for desmontar isso e tiver que mostrar para vocês quando eu comecei com o papel tinha umas 30 não 30 não mas tinha umas 10 dobra tinha que fazer umas 10, 15 tipos de dobra eu falei mas por que tem que fazer as 10, 15 tipos de dobra? aí que entra por que eu tenho que entender de condicionamento clássico condicionamento operante na prática 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 amigo isso mesmo tem treinadores de 20, 30 anos que não sabem o que é comportamento não entende na prática só entende com cachorro bom mas quando pega VO não treina em show show já vi cliente dizendo ah o treinador fulano falou para mim teu cachorro morde? ah para tem boca e dente para que meu? aí olha é profissional? ah lógico que não está cheio de gente assim profissional você se torna com o decorrer do tempo você adquire o conhecimento aí esse conhecimento é entender por que que um negócio chamado origami que é um dragão tem que começar com tantas dobras aqui é para facilitar cada detalhe que eu vou montar aí eu vi alguns comentários e entre um deles falou assim o meu está mais parecendo um dragão atropelado por que? que não entendeu porque tem que fazer as dobras corretas igualzinho idêntico que o outro está sendo ensinado e aí você 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 mesmo compra um curso compra um curso vai dizer que você que já comprou um curso nunca fez isso clica na primeira aula e já pula para a última como que você quer ter conhecimento? aí você fica lá no ouvido do instrutor o professor eu assisto sim o professor eu assisto sim e aí o vídeo a videoaula foi feita para estudar e não assistir não assistir você tem que assistir você gosta de cachorro? primeiro se você não gostar então você esquece meu amigo é por que o mercado pet nosso brasileiro que está em ampla expansão que você ah vender carro ganha não dá dinheiro você é vendedor de carro você não está nem por onde ele começar você não tem dom talento você está nadando como eu falei anteriormente igual a maré dançando igual a forma de música fica pulando emprego todo dia você pula emprego eu sou maior sou isso maior sou aquilo maior sou isso maior sou aquilo porque aqui ganha mais porque aqui ganha mais porque aqui ganha mais o dinheiro ele é consequência do que você faz se você correr atrás do dinheiro você está lascado correr atrás do primeiro e o resultado o dinheiro vem depois se vai vir mais ou menos aí é uma questão estratégica para que cabe para outro lado bem agora eu segui passo a passo passo a passo detalhe do origami pode ver não é dragão atropelado não mas eu tive paciência eu me dediquei quando eu senti que estava cansado eu falei no outro dia eu termino no outro dia seguinte eu já terminei foi só os detalhes agora se eu pegar me der em outra folha de papel eu querer tentar fazer igual aqui não vou conseguir eu não me lembro eu não entendi ainda por isso que a videoaula online te ajuda muito mais do que o presencial porque você vai lá no presencial aí você fica 15, 20 dias é o mínimo é o mínimo eu mesmo particularmente formei muitos treinadores presenciais que eram 15, 20 dias só para trabalho de obediência trabalho de comportamento no geral pense 15, 20 dias começando das 8 indo até 5 da tarde e acaba se estendendo não tem essa você se estende é o dia inteiro de informação informação prática teoria prática tudo alinhado e aí quando você vai embora né você tem tudo isso armazenado no teu cérebro no teu disquete disquete palavra mais antiga não tem você acaba esquecendo metade você acaba se se identificando com as partes que atraem mais atenção né e o curso online hoje não te dá essa grande vantagem por isso que eu mudei minha concepção relacionada a isso eu posso ver e rever se eu quiser agora ver de novo uma aí eu faço mais um origami desse faço mais um eu fiz uns 5 agora eu já sei como fazer por que que eu tenho que dobrar pra ficar esse chifrinho aqui ó por que que eu tenho que entender de condicionamento clássico por que que eu tenho que entender de condicionamento operante não só entender compreender eu tenho que entender na prática eu tô falando de prática gente prática e não receita pronta de como você vai fazer isso isso e mais aquilo pra corrigir um comportamento que é o que a maioria das pessoas buscam hoje eu digo pessoas e as pessoas querem ser treinadores né aí a pessoa não tem paciência ela foi mandada embora da empresa dela e aí ela alba vou ser treinador porque eu gosto de malinois eu gosto daquela raça eu gosto do Lula Pomerani agora eu quero ser treinador vai ser treinador aí ela não tem paciência de aprender primeiro os conceitos começar a seguir o padrão da didática que nós falamos lá no começo né que é a forma com que é aplicado o conteúdo né e aí quando você vê ela tá lá tentando buscando informação em tutorial na internet ou acaba pagando pra outro profissional porque ela não tem paciência nunca vai ter uma identidade profissional nunca vai ser vai ser um amador na área como existem vários aí né vários iniciantes vai ficar quebrando 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 a cara até se achar por que? não ouve não ouve não observa não entende por que? não tem paciência não tem paciência não tem paciência o médico leva 5 anos 10, 12, 15 a vida inteira se especializando agora eu tenho pergunta você chega lá no hospital e descobre que o cara é residente ainda nem tem o diploma ele vai te fazer uma cirurgia do coração e aí você vai aceitar? não, mas vai ter alguém o professor vai estar supervisando e aí você vai aceitar? eu não vou aceitar não e para minha vida aí pode acontecer alguma coisa sei lá é critério pessoal do cada um tá vendo? aí o cara começa a fazer o curso ontem e amanhã ele já quer ganhar dinheiro ele já quer ganhar dinheiro calma você não colocou nem prática ainda que você aprendeu dentro da metodologia que você está aprendendo aí o fulano tem uma forma de aplicar o ciclano tem uma forma de aplicar o beltrano e assim por diante mas essa forma que eles têm de aplicar é diferente daquela que você está buscando ali que você se identificou lá com o professor que eu te falei lá todas as orientações que eu te falei isso mesmo aí sabe o que vai acontecer? em pouco tempo você se quebra porque você vai começar a pegar cachorro difícil cachorro problema diferente daqueles que você às vezes muitas vezes pode ser que tenha na sua residência você adquiriu porque marinoa é a ferragem dos cães de proteção aí eu olho na internet uma marinoazão cachorro selecionado para trabalho dormindo no sofá chamando do meu bebê nada contra cada um chama do dia que quiser mas é um cachorro de trabalho gente é um cachorro de utilidade bem mas essa não é a questão bom gente para nós concluirmos agora dentro do nosso sistema da nossa metodologia que nós já até falamos aí a nossa metodologia está baseada totalmente dentro da ciência de Skinner e Vampo Evalov nós mostramos isso em todo o nosso conteúdo e a gente vai estar falando mais sobre isso no decorrer do processo do aprendizado nessa semana do aprendizado melhor dizendo que a gente fala bem então dentro da nossa metodologia nós temos uma forma de aplicação chamado de sistema estático de formação do comportamento e nós vamos estar falando mais sobre isso durante a semana bem a origem do nosso sistema está aí o site para vocês conhecerem a nossa escola da onde nós originou o nosso está aí na tela o site da escola da onde se originou muitas coisas que vocês observam já eram utilizadas lá desde 1979 e que foram moldadas mas seguindo um padrão de trabalho um padrão uma identidade profissional dentro de um padrão de trabalho e principalmente uma escola que tem uma identidade profissional não copia os outros ela mantém aquilo ampliando o seu conhecimento melhorando o seu conhecimento porque assim é a vida o aprendizado é dentro da filosofia do aprendizado nós nascemos crescemos e morremos aprendendo a filosofia do aprendizado é aprender você já aprendeu como aprender ou o que você já aprendeu isso que é o que se chama evolução está dentro do seu próprio identidade profissional então dentro está aparecendo um link aqui na tela para vocês verem a origem da nossa metodologia que nós levamos como padrão de identidade profissional sistema estático comportamento dessa forma dentro do sistema estático nós vamos estar falando durante a semana então não vou me deixar ser tão grande o vídeo assim então se você assistiu o vídeo assistiu esse vídeo dá um ok curta o vídeo manda para os seus colegas porque dentro da semana nós vamos estar falando vários pontos muito bacanas muito legais serão vídeos bem curtos em que você que está interessado em se tornar um treinador profissional vai ver aí dentro do nosso conhecimento a vida interna aprendizado dentro do nosso conhecimento que nós estamos passando para vocês e nós vamos explicar isso para vocês então o que acontece no último dia nós vamos apresentar a nossa plataforma de curso online na escola da Odestradora como está agora está aparecendo agora na tela para vocês escolaodestradora.com.br nós vamos apresentar a nossa plataforma e nós vamos apresentar a parte inteira de como nós passamos isso para vocês e para você que está interessado durante a semana nos chames para o nosso whatsapp que está embaixo também nós vamos cadastrar e vamos estar na realidade você já vai estar tendo todas as informações que nós estaremos passando nessa semana do aprendizado e para você que está aí para você que está curtindo todos os vídeos todos os vídeos no último no domingo nós iremos fazer uma live nós vamos fazer uma live e daremos um desconto de 60% isso mesmo que você acabou de ouvir 60% até 60% melhor dizendo daremos um desconto de até para frisar bem 60% isso que você acabou de ouvir 60% para pagamentos você poderá fazer em até em até 18 vezes esses cartões de crédito nós vamos passar mais informações também durante a semana bem e você terá um suporte que pode ser até de 12 meses porque de fato você não leva um mês 30 dias para treinar para formar um cão principalmente para um cão para mostrar a nossa plataforma para vocês nós vamos abrir ela e mostrar para você como funciona nosso sistema de aprendizado da escola do adestador .com.br gente então lembrando que nós daremos um desconto de até 60% então fique ligado que todo dia todo dia a partir de hoje estaremos colocando vídeos nós colocaremos os vídeos e daí faremos a live onde nós vamos ter alguns alunos convidados alunos que estão em estágios diferentes e que vão dar aí vão dar o seu feedback que nós vamos ter um bate-papo e aí a gente vai falar mais sobre o que eles estão achando o que não enfim então fica ligado espero que você tenha curtido se você curtiu o nosso vídeo nossas explicações nossas orientações aqui você dá curta esse vídeo envie para os seus colégios para os seus amigos para as pessoas que são interessadas aí que nós estaremos aí na semana do aprendizado da escola do adestrador .com.br até o próximo vídeo e aquele abraço o próximo vídeo Obrigado.